E amanhã, Araucária comemora o dia da sua padroeira, Nossa Senhora dos Remédios, com uma extensa programação. E para falarmos sobre este assunto, nós contamos com a presença, esta noite, aqui nos estúdios da TV Araucária, do Padre Antônio, da paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Padre Antônio, uma boa noite. E, Padre Antônio, por que Nossa Senhora dos Remédios é a padroeira de Araucária? Muito bem, boa noite, Carlos. Boa noite aos radio-ouvintes que nos acompanham aqui pela TV Araucária. É um momento muito especial na vida de nossa cidade, Nossa Senhora dos Remédios, padroeira da cidade, padroeira do município de Araucária, além de ser a padroeira do nosso santuário. Três anos já, no dia de hoje, completamos três anos de santuário. É uma bonita história, uma história muito antiga. Nossa Senhora dos Remédios, ela tem sua origem lá no século XIII, 1200 e alguma coisa, com São João da Mata. E a história dela é muito bonita. São João da Mata era um padre da ordem dos padres trinitários, que tinha uma preocupação muito grande em resgatar os cristãos que eram escravos no Oriente Médio. E, para isso, precisava-se de uma grande soma de dinheiro, para comprar os escravos e torná-los livres. Diante de uma situação, São João precisava de uma grande soma em dinheiro para resgatar um grupo de escravos. E, ele recorreu, através da prece, a Nossa Senhora, a Virgem Maria, a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. E foi prontamente atendido. Ele conseguiu o dinheiro que precisava para libertar da escravidão os escravos que estavam cativos, os cristãos escravos. A partir daí, ela ganhou o título de Nossa Senhora dos Remédios. E, por isso, que é considerada a padroeira de Araucária. Araucária, ela chegou aqui com os padres. Os padres trinitários, que foram os primeiros padres espanhóis, que passaram por estas bandas aqui, já no século XVII. E, chegou nessa devoção aqui. Como a necessidade de todo ser humano conduz a isso, o povo logo adquiriu a devoção e desenvolveu a devoção à Nossa Senhora dos Remédios, que nasceu lá na Espanha e chegou aqui com os padres trinitários. E a primeira capela, Padre Antônio, foi construída quando? A primeira capela construída, 1793, com o título de Nossa Senhora da Luz de Tindiquera. Em 1837, ela recebe o nome, o título de Capela Curada, ou Capela Curadora, dado alguns milagres que aconteciam. E, em 1842, por uma adesão popular, uma consulta popular, influenciada pelos padres trinitários, passa a se chamar Nossa Senhora dos Remédios de Iguaçu. E a primeira festa, Padre Antônio? Ah, isso é bonito. Nossa Senhora dos Remédios. A primeira festa aconteceu, em honra, em louvor à Nossa Senhora dos Remédios, aconteceu no ano de 1904. É bonito isso, porque nós já estamos celebrando mais de 100 anos de festa de Nossa Senhora dos Remédios. Algo que virou uma tradição já na nossa cidade. Hoje, são quantas comunidades que fazem parte, Padre Antônio? Doze comunidades, mais o santuário. Então, nós somos dois padres, Padre Antônio e Padre Eliseu, três diáconos, Diácono Maurício, Diácono Valdeci, Diácono Antônio Basso, que atendemos 13 comunidades. Vai lá desde Onças. Desde o interior. Desde o interior, já divisa com Mandirituba. Às vezes, pegamos umas estradas bem ruins para chegar em Onças. Mas é bem distante, né? Dá quase 30 quilômetros aqui do centro da Araucária. Padre Antônio, então, amanhã, uma programação já inicia a partir das nove da manhã com a procissão? Sim, oito e meia da manhã, nós estaremos nos concentrando em frente ao seminário, Colégio São Vicente de Paulo. E faremos a procissão a partir das nove horas da manhã até a Praça da Matriz. O itinerário, vamos percorrer a São Vicente, Pedro Drus, São Vicente. Entraremos na rua do Banco do Brasil e seguiremos pela Vitor do Amaral até o Santuário. Caminhando com Maria, a imagem peregrina estará junto desta procissão. E os padroeiros das comunidades, das doze comunidades, também estarão presentes. Então, não é só o povo do centro da Araucária, mas as doze comunidades, além do Santuário, se farão presentes nessa caminhada. E estão todos convidados para participar, não é? Olha, todos os católicos devotos de Maria, todos os católicos que têm essa devoção, esse carinho, esse amor pela Mãe Maria, e que não estejam viajando amanhã, estão convidados para participar desta festa religiosa. Nossa! O Santuário vai acolher todos com muito carinho. Nosso Santuário está passando por uma reforma, uma revitalização. Já está quase na fase final, não é? Sim. A pintura externa do Santuário já está concluída. Hoje ainda tivemos conversando, fazendo alguns retoques com a empresa Precisão, do Sérgio Slongo. E hoje mesmo já conseguimos terminar a parte externa. Faltam alguns detalhes internos de banheiro e essas coisas. Então, amanhã na Festa da Padroeira também será feita uma prestação de contas à comunidade, porque essa pintura só foi possível graças à ajuda da comunidade. A comunidade foi convidada a contribuir e aceitou esse desafio. Se uniu e cada um com aquilo que podia, contribuiu. E hoje está lá o Santuário bastante bonito. É verdade. Eu me emociono quando vejo o nosso Santuário, uma etapa já conduzida pelo Padre Chico, do telhado, que foi todo trocado, todo madeiramento, telhas, tudo novo. E essa segunda etapa da pintura. Ainda temos um caminho a percorrer. Vamos ainda mexer com a parte de baixo, fazer os escritórios da igreja, no porão da igreja, fazer um auditório, sala de milagres, já que somos um santuário. Então, temos essa segunda fase agora. E pretendemos, se a comunidade é assim, decidir, porque eu decidi uma coisa sozinho, fica difícil executar. Se a comunidade decidir, nós vamos continuar com a pintura e restauração do interior da igreja. Essa última pintura externa, ela foi feita em 95, portanto, 19 anos. Estava bastante danificada e agora externamente já está concluído. Mas, se a comunidade topar o desafio de caminharmos juntos nessa etapa da pintura e restauração do interior da igreja... Que é fundamental também. Nós não vamos parar. Mas tudo depende da comunidade. Amanhã, faremos uma consulta pública à Assembleia, aos católicos devotos de Nossa Senhora dos Remédios, para decidir a continuidade da obra. E a Santa Missa acontece logo após a procissão? Bem, então, a procissão, nós saímos nove horas aqui da frente do seminário. A intenção, dez horas chegando no santuário, celebração da Missa Solene, em honra à Nossa Senhora dos Remédios. Logo após a Missa, teremos o tradicional bolo da padroeira, a bênção do bolo da padroeira, e a partilha de cebolo, e à noite o terço, com o coração de Nossa Senhora. É um momento bonito também, porque são as crianças da catequese do santuário que farão isso. Então, é um momento bonito, porque as crianças que demonstram, assim, todo esse amor e esse carinho, toda essa devoção, estão cultivando dentro de si esse amor pela mãe dos remédios também. Padre Antônio, então, eu gostaria que o senhor deixasse a sua bênção para todos que estão nos assistindo esta noite aqui na TV Araucária. Meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, você que nos acompanha pela TV Araucária nesta noite tão bonita, uma noite quente, noite véspera de feriadão, eu convido a você, amanhã, estejamos juntos nesse momento tão bonito e significativo na vida de nossa cidade, na vida do nosso santuário. A você, que é devoto da Mãe de Jesus, seja qual título for, um grande abraço, muitas bênçãos e graças em suas vidas. Abençoe-vos o Deus, Pai e Mãe, todo amoroso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. E com a bênção do Padre Antônio, da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, nós vamos encerrando esta noite a edição do Jornal Regional. Agradecendo a todos que estiveram com a gente esta noite, pela sua audiência. E nós voltamos amanhã, aqui na TV Araucária, inclusive trazendo todas as informações do feriado da Padroeira aqui no município e da programação também que estaremos cobrindo a procissão, a Santa Missa, enfim, todas as atividades. Até amanhã, uma boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri